Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Já é outro dia, graças a Deus, dormi bem, e vocês? Eu fiz aqui, preparei minha comidinha pra café da manhã, mais umas bebidas, eu fiz essa vitamina aqui de frutas vermelhas e o canudinho, gente, que eu falei pra vocês, achei que não ia dar e deu, gente, enfiou aqui dentro ele é um canudinho de vidro, dá pra vocês verem direito? Ele é um canudinho de vidro e é isso, aqui tá o meu, minha vitamina é banana com frutas vermelhas e leite de amêndoas, não, leite de aveia, aqui tá o meu chá de, meu chá tropical minha sogra que me deu de presente de, 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 Austin, Austin a gente fala o que, gente? é, não, 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 ah, páscoa e aqui é tropical, então tem um cheirinho muito gostoso, é um chá meio vermelho e olha essa taça bonita, né, gente? Eu adoro taça. E aqui minha água, claro, e vou mostrar pra vocês, gente, é como que fica a, essa, essa tortilha aqui, né, olha só pra vocês verem, coloquei o forno, no forno, aí ela fica crocante nessa parte aqui, uma delícia, eu vou cortar aqui no meio pra mostrar pra vocês como que é fita, fica uma delícia e é prático, eu não tenho pão aqui em casa, esqueci de comprar, então eu tinha essas tortilhas no meu armário e antes que elas ficassem ruins, né, estragassem, decidi utilizá-las pra não desperdiçar comida. Deixa eu tentar colocar a câmera um pouquinho mais perto pra vocês verem, vocês conseguem ver, gente? Ui, olha só, ela tá muito crocante, muito crocante essa massa, fica uma delícia. E, olha cá, o ovinho, o queijinho, tem o ovinho, né, o queijinho, a cebola, azeitona, e é isso, eu vou comer e também, enquanto isso, eu vou ler o meu livro da manhã, Got in My Coffee, já mostrei pra vocês, né, e é isso. Bem, gente, agora eu vou fazer compra, vou no supermercado e eu já até coloquei até uma roupinha mais fresca, porque hoje a temperatura tá alta, a máxima hoje eu acho que vai ser 18 ou 20, então, assim, já estão 13, já estão fazendo 13 graus e fica muito quente, então eu coloquei uma roupa mais fresca de esporte, assim, sabe, eu vou agora na parte, eu vou agora na parte da manhã, são 10 horas, porque mais tarde o sol fica bem mais quente e eu não vou animar a sair no sol quente porque o supermercado, ele fica bem distante da minha casa, uns 40 minutos, caminhando, então só tem benefícios caminhar, faz bem pra alma, pro espírito, pra mente, pro corpo, e eu vou aproveitar, vou fazer uma listinha, eu sempre gosto de fazer uma lista no meu bloco de anotações aqui do celular, e eu quero mostrar pra vocês um livro que eu comprei, gente, da Cherry Man Love, Cherry Man Love, ela é britânica, e ela tem, assim, ai, gente, não tem como nem eu descrever esse livro, até coloquei umas marcas, marca páginas aqui, porque tem umas receitas que eu quero testar, e acho muito legal, né, saudável, mas também gostoso, e, mas ele vai chegar, ele mandou mensagem falando que ele vai chegar 4 horas da tarde, então, assim, eu tenho que, de qualquer jeito, comprar agora algumas coisas pra pizza, pra fazer o recheio, né, e, vou tentar aqui agora, olhar algumas receitas que eu tô apaixonada, que eu queria fazer, que eu acho bem criativas as receitas que ela tem aqui, por exemplo, esse sanduíche, gente, que é super típico, lá da, 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 ai, gente, como é que fala em português, se você fala alemão, mas a Inglaterra, né, sanduíchezinho, então, ela tem a receita, ela conta como que pode fazer, ai, tão, tão lindo, né, mas eu não vou falar sem sanduíches, não, eu quero fazer uma sopa, eu marquei aqui, uma sopa de ervilha, e também pra café da manhã, pra café da manhã, eu quero fazer uma torrada francesa com bacon, né, e maple syrup, olha aqui, ó, que delícia, basicamente você pega o pãozinho, molha ele no leite, com ovo, depois vem com um pouquinho de açúcar, de confeitar, né, e um bacon tostado, quero fazer isso aqui, e também, 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 a sopa de, ah, a sopa de, que eu falei que era a sopa, ervilha, né, olha que delícia, de ervilha com batata, delícia, e com menta ainda, gente, ervilha, batata e menta, então, a menta traz um frescorzinho pra sopa, e vou listar isso aqui pra comprar, e é isso. Gente, acabei de voltar do supermercado, ai, foi muito bom, a atendente, lá no caixa, né, ela foi tão simpática, e assim, mudou completamente o humor da gente, né, porque, é, não sei se eu já comentei aqui, ou se você já sabe mais ou menos, mas na Alemanha, não é comum muitas pessoas serem, assim, ai, como é que eu posso dizer, animadas, sorridentes, legais, elas não são mal educadas, são, assim, direto no ponto, mas não são tão simpáticas, tão, sabe, sorridentes, então, quando eu tenho essas raridades, assim, né, com essa atendente, nossa, muda completamente o nosso humor, né, ela foi muito simpática, ela tava falando do meu colar, acho muito bonito, que a cor gold, a cor ouro pasta, é, pasta, tô falando em alemão, ela combina com o meu tom de pele e tal, então, ela foi muito simpática, eu comprei flores, e eu vou mostrar um pouquinho, assim, das compras que eu fiz, eu acho que eu nunca mostrei compras de supermercado, pra vocês terem uma noção dos preços, então, vamos lá, porque minha bateria tá fraca, gente, eu comprei essa flor, ela custou 3,99 euros, comprei essa flor, eu comprei também, gente, imagina, a bateria desligar do nada, esse queijo, comprei 2, depois eu vou colocar o preço, pra fazer a pizza hoje, comprei úcula, comprei, ai meu Deus, tô fazendo bagunça, comprei essa toast, comprei também, é, bacon, mas não é pra pizza, é pro café da manhã, com toast, comprei esse alho, ele é fresco, nossa, perfumoso, e esse queijo, tipo queijo, sabe aqueles queijos velhos, é, que ficam duros, então, eles tem mais sabor, né, e comprei um pacotinho pequeno desse, no total, a minha compra, tudo deu 16, não, 13 euros e 56 centavos, e agora eu vou fazer o meu jarro, aqui de flores, aí eu vou fazer com essa flor aqui, e com essa aqui, essas duas lindas, né, branca com violeta, e eu gosto dessas flores, porque elas, gente, elas duram uma eternidade, entendeu, então elas ficam secas e duram pra sempre, e eu espero que minha bateria dê pra eu fazer essas flores e ainda mostrar pra vocês o jarro. Gente, já coloquei o jorrinho, olha só que ficou bonito, eu gosto da como eu falo dessas flores, porque, sei lá, é bem, meio minimalista, mas não é por causa do minimalismo, mas é porque não chama muita atenção, mas dá um tchan na decoração da casa, sabe, e é isso, eu vou colocar minha câmera pra carregar e depois eu gravo mais pra vocês. Então, gente, a massa da pizza já ficou pronta, né, fiz ela terça-feira, como falei pra vocês, olha aqui, é, isso aqui foi porque eu coloquei pra provar, tirei um pedaço, então, olha só essas, é, essas bolhas, vocês conseguem ver, gente, a fermentação natural do negócio, aí eu tô muito animada pra ver como que vai ficar o resultado final, eu acho que vou fazer uma pizza meia-meia, que eu já fiz os recheios, isso aqui é, é o molho branco pra fazer uma metade só de queijo, essa aqui já é de tomate pra fazer com, é, presunto parma e rúcula, então, vamos lá, vou tentar agora abrir essa massa e deixar ela bem bonita. Olha só, gente, para o... Ai, gente, eu esqueci como é que chama essa coisinha, ai, esqueci a palavra em português, mas olha que bonito dessa massa, gente, será que dá pra ver? Ah, não, quer dizer, a câmera tá um pouquinho, olha só, gente, ok, então vamos, placa, amassou, vai cair, ok, 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 foi muito fácil de tirar, porque eu tinha colocado, untei um pouquinho de óleo, é óleo não, extrato, azeite de oliva, azeite de oliva, então vamos lá. Com todo o cuidado e carinho do mundo, para não estragar essa pelessura, a gente vai pegar agora e, gentilmente, vamos dar essa abridinha na massa, a gente quer manter, na verdade, esse shape, esse formato redondo da pizza, a gente vai tentar ao máximo, né, é claro, e também, gentilmente, a gente faz esses movimentos. E agora, make sure, né, que as suas mãos estejam bem untadas de farinha, para você agora formar, porque, gente, eu nunca fiz isso, estou um pouquinho nervosa, não sei se vai dar certo, mas vamos lá, não desista, só para acelerar. Ops, vou pegar o trabalho para eu limpar depois desse fogão. My gosh. Enfim, o formato redondo já foi para o Belaléu, né? Ela está bem molinha, a minha massa, mas, para mim, menos farinha é melhor, porque, a gente quer deixar a massa bem fluffy, né? Então, vamos lá. No vídeo, ela ensinou fazendo assim, gente, ela fez tão... Ai, mas rasgou, ai meu Deus. Não apavorem, vai dar certo, é só juntar a massa de novo. É só fazer massa arrementada. Mas está funcionando, gente. Pena que ela deu uma rasgadinha, não sei porquê. Jesus, me ajude. Eu acho, gente, que eu não vou fazer como eu estava fazendo, não. Eu estou achando que eu vou fazer, sabe como? Eu estou achando que eu vou fazer ela... Ela é assim mesmo. Estou com medo de fazer ela coisar, rasgar de novo. Olha, ela está muito fina. Então, acho que eu vou fazer assim mesmo. Vou abrir ela bem abridinha. E... Ai, espero que ela não grude aqui no meu fogão. Que ela fique fácil, fácil de tirar. Deixa eu abrir, acho que eu vou colocá-la já no... Nessa coisa aqui que eu vou assar. Vamos lá, porque depois vai ficar mais prático, né, gente? E... A gente quer praticidade na comida. Vou colocar um pouquinho aqui na tarinha. Pra desprender fácil. Ai, meu Deus. Eu vou fazer aqui. Quando estiver pronto, gente, depois eu vou ligar a câmera que eu mostro pra vocês. Bem, eu já abri a massa. Tive que fazer uns remendozinhos. Mas, enfim. O shape, o formato circular. Eu tentei manter ao máximo. Pera aí que aqui... Então, tá tão circular. Mas também não precisa ser tão perfeitinho. Vou deixar a bota um pouquinho mais grossa, como vocês conseguem ver. E tem umas bolinhas já de fermentação. E vou deixar assim mesmo. Ops, tem muita farinha aqui. A massa tá bem fofinha, mas bem fofinha mesmo. E agora eu vou rechear, né? Colocar metade de um, metade de outro. E depois eu mostro pra vocês. Ah, gente. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Eu troquei o pano. Coloquei aquele pano de prato que eu comprei. Acho que combinou super. O que é que vocês acham? E coloquei essas bolinhas aqui. E achei que ficou assim, gente. Divino de lindo. Olha só. Eu gostei muito. Essa cestinha aqui também. Então, assim, acho que ficou melhor do que o vermelho. O que vocês acham? Eu acho que ficou melhor. E é isso. Mesa limpinha. Ai, uma delícia. Então, como eu falei, eu fiz metade, metade. Agora eu vou colocar no forno pra assar. E depois eu vou tacar a rúcula aqui em cima. E depois eu vou colocar no forno pra assar. E depois eu vou colocar no forno pra assar.